O que é o que é? O que é o que é o que é? O que é a intenção de minimizarmos os efeitos da pandemia A vida em primeiro lugar Resolvemos, entre outras coisas De que será criada uma coordenação junto aos governadores Com o Sr. Presidente do Senado Federal Da nossa parte, um comitê que se reunirá toda semana com autoridades para decidirmos ou redirecionarmos o rumo do combate ao coronavírus. A unanimidade, a intenção de nós cada vez mais nos dedicarmos à vacinação em massa no Brasil. Tratamos também de possibilidade de tratamento precoce. Isso fica a cargo do ministro da Saúde, que respeita o direito e o dever do médico off-label tratar os infectados. É uma doença, como todos sabem, ainda desconhecida. Uma nova cepa ou um novo vírus apareceu. E nós, obviamente, cada vez mais nos preocupamos em dar o atendimento adequado a essas pessoas. Agora, não temos ainda o remédio, mas a nossa união, o nosso esforço entre os três poderes da República, ao nos direcionarmos para aquilo que realmente interessa, sem que haja qualquer conflito, qualquer politização da solução do problema, creio que esse seja realmente o caminho para o Brasil sair dessa situação bastante complicada aqui se enquanto. Eu passaria a palavra agora, sem permitir as autoridades aqui, ao nosso ministro da Saúde, o doutor Marcelo Quiroga, para rapidamente explanar de técnico e científico que foi tratado na reunião. Bom dia, senhores. Participamos de uma reunião de alto nível, caracterizada pela harmonia entre os poderes. A conclusão é o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, articulado nos três níveis, União, Estados e Municípios, para prover à população brasileira, com agilidade, uma campanha de vacinação que possa atingir uma cobertura vacinal capaz de reduzir a circulação do vírus. Por outro lado, fortalecer a assistência nos três níveis, município, Estado e União, com a criação de protocolos assistenciais capazes de mudar a história natural da doença. O Sistema de Saúde do Brasil dará as respostas que a população brasileira quer, sobretudo depois de uma reunião como essa, onde toda a nação se une, através dos chefes dos poderes, para que cumpramos o nosso dever como poder público e consigamos o apoio e o respeito da sociedade civil. Bom, bom dia a todos. Essa reunião é a expressão pura daquilo que a sociedade brasileira espera dos homens públicos. O momento e a realidade do Brasil, uma doença com características diferentes da doença que nós conhecemos em 2020, impõem o dever cívico, patriótico e de responsabilidade à união dos poderes e do povo brasileiro no enfrentamento dessa pandemia. Essa união significa um pacto nacional liderado por quem a sociedade espera que lidere, que é o Sr. Presidente da República, Jair Bolsonaro, já com a compreensão de que medidas precisam ser urgentemente tomadas. E sob a liderança política neste pacto nacional do Sr. Presidente da República, haver a liderança técnica, contundente e urgente, do Ministério da Saúde, através do ministro Dr. Marcelo Queiroga. E os poderes da República, que são independentes, mas devem ser harmônicos e, mais do que nunca, estarem unidos neste momento nacional, exigem que a presidência do Senado, a presidência da Câmara, os governadores, os ministros de Estado, as demais instituições como o Tribunal de Contas da União, Procuradoria-Geral da República e o próprio Supremo Tribunal Federal, estejamos todos imbuídos desse propósito colaborativo de União Nacional para darmos as soluções no momento mais crítico da história brasileira. Em termos práticos, desta reunião, ouvindo os governadores, ministros da Saúde, o presidente da Câmara, o presidente do Supremo Tribunal Federal, fica decidido pelo senhor presidente da República, junto com os demais poderes, a constituição imediata de um comitê, ou como queira se chamar, mas de um grupo permanente e pessoal de trabalho, sem delegação, por parte do presidente da República, do presidente da Câmara, do presidente do Senado e dos demais membros que devam participar, inclusive, especialmente o ministro da Saúde, para definirmos as políticas nacionais uniformes no ambiente de identificação das convergências que existem e as divergências devem ser dirimidas à luz dos procedimentos próprios, democraticamente. Eu fiquei incumbido de tratar com os governadores dos estados e do Distrito Federal, ouvindo a demanda de todos e trazendo para este comitê. Igualmente, o Supremo Tribunal Federal, que não pode participar por dever constitucional de um comitê dessa natureza, mas deve ser participado, até para que haja um controle prévio da constitucionalidade das medidas que serão tomadas desde já. Medidas como a participação da iniciativa privada, a ampliação de leitos de UTI, a solução dos problemas de oxigênio e de insumos de medicação e, fundamentalmente, a política do Ministério da Saúde para a vacinação do povo brasileiro, que exige mais do que nunca a colaboração de todos os poderes, todas as instituições, da sociedade e da imprensa para que consigamos alargar a escala da vacinação no Brasil. Então, hoje, é um exemplo de civilidade, de boa relação, de harmonia entre os poderes, no momento que, repito, a sociedade, com toda razão, exige isso de nós. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. A expectativa de todos após essa reunião é o que se confirma e o que se anuncia após ela. Uma presença muito significativa de governadores, ministros, representantes de todos os poderes e, como bem falou o presidente Rodrigo Pacheco, a união de todos para que nós consigamos comunicar melhor, despolitizar a pandemia, nós tenhamos que desarmar os espíritos e tratarmos o problema como um problema de todos nós, um problema nacional que nos compete enquanto representantes da população, enquanto Câmara dos Deputados, Senado Federal, Supremo Tribunal Federal, Presidência da República, governos estaduais e municipais, falarmos uma linguagem só, com acompanhamento diário, com responsabilidade de informação e com a comunicação adequada de todos os dados para que a nossa população tenha toda a assistência com relação a todos os itens que já foram aqui tratados, com acompanhamento para e passo dessa situação, para que nós possamos ter rumo, coordenados, obviamente, com a supervisão do presidente da República, que é o comandante-chefe do Estado brasileiro, responsável por a organização e termos um único discurso, uma única orientação nacional, conduzida também pelo Ministério da Saúde. A Câmara dos Deputados, ao longo do ano passado e desse ano, tem tido um comportamento muito ativo, participativo e solidário ao povo brasileiro e continuará tendo. Saio daqui para uma reunião com todos os líderes da Câmara para tratarmos de projetos que poderemos votar hoje ainda, inclusive, como a oferta de novos leitos numa parceria com a iniciativa privada, que não se nega também a participar dessa luta num só caminho, numa só direção. Muito obrigado a todos. Muito bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de me solidarizar com a família dos enlutados em razão da pandemia e também agradecer muitíssimo os profissionais da saúde. Como destacou aqui o presidente do Senado, o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, como é o último player a aferir a legitimidade dos atos que serão praticados, ele não pode participar diretamente desse comitê. Entretanto, como esses problemas da pandemia exigem soluções rápidas, nós vamos verificar estratégias capazes de evitar a judicialização, que é um fator de demora na tomada dessas decisões. Dessa reunião, ficou claro um binômio muito importante, exemplo e esperança. Muito obrigado. A reunião de hoje, ela teve um significado especial, até porque sobre o comando do senhor presidente da República, todos os poderes estiveram presentes, executivo, legislativo, também órgãos independentes, como o Tribunal de Contas da União e a Procuradoria-Geral da República, governadores e ministros de Estado. Aquilo que foi proposto pelo presidente do Senado foi acolhido pelo presidente que indiscutivelmente estará à frente do comando dessa comissão, constituída por representantes ou pelos próprios presidentes dos poderes para dar as diretrizes que devam ser tomadas por todos os governadores, prefeitos, tranquilizando cada vez mais e informando cada vez mais a população. Foi construído na reunião de hoje um ponto de concórdia. É o ponto em que há convergência de todos para salvar vidas. Neste momento, as ações serão feitas também dentro do campo diplomático, buscando maior parceria dos países que têm hoje uma cota maior do que necessária de vacinas, que haja o compartilhamento conosco, buscando sensibilizar os laboratórios que hoje têm a tecnologia da vacina, que também entendam a necessidade de ser compartilhada para que outros laboratórios também possam produzir, já que temos uma demanda de 8 bilhões de pessoas no planeta. e, com isso, é hora de nós mostrarmos cada vez mais solidariedade e mostrarmos que todos nós, Presidente da República, Executivo, Legislativo e Judiciário, nós, governadores, Ministros de Estado, temos hoje a responsabilidade de salvar vidas. E o Ministro da Saúde, tendo as credenciais do Sr. Presidente, instalará no Ministério ali também toda uma assessoria com a sociedade científica, com toda a estrutura de médicos, também de técnicos em todas as áreas da saúde, para poder mostrar que nós, se Deus quiser, saberemos tanto habilitar leite, saberemos cuidar da nossa área de médicos também e também de técnicos na área da saúde para prestar assistência à população e pedir a todos que entendam que em situações delicadas, em situações críticas como estamos vivendo, muitas vezes se faz também necessário o isolamento social. Eu concluo agradecendo em nome dos colegas que me credenciaram a falar com a responsabilidade enorme em representar aqui os senhores governadores de Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, pessoal.